E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan e eu vou jogar Need for Speed No Limits Esse é um jogo Android, né? Tô jogando no meu celular, Sony Xperia Z2 Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário Mas o mais importante é você se inscrever, tá certo? Vamos lá então O jogo tá carregando aqui Bom, pra mim jogar esse jogo eu tive que desinstalar muito aplicativo Porque ele é um pouco grande, então Não dá pra jogar com pouca memória no celular Vamos lá então, eu vou jogar aqui no modo campanha Pera aí, você é o novo piloto daqui, não é? Correu com os Royals e provocou a polícia Gosto do seu estilo Que tal meus Joyriders ajudarem você a dominar esse Subaru? Subaru? Nossos cinemáticos estão ansiosos por um desafio Vamos lá então, é? Capítulo 1, Gênesis, vamos correr Selecionar carro Ford mesmo, vamos lá Só baixar um pouquinho o volume aqui, senão não dá pra ninguém ouvir eu falando, né? Tá aí, Luan Game, Ford Fiesta e o Deboe com o Ford Fiesta também, né? Os dois Vamos lá então Rodinha de treino, hora do Rush Cornstorm Vamos lá Eu tô volando disso Ai, caramba Eu comecei já perdendo Caramba, perco de lag Pô, caindo, subiu Perdi Fracasso, que droga, mano Que bosta, velho Vou repetir, galera Quero nem saber, eu vou repetir Quero nem saber, eu vou repetir Aê, agora sim, hein? Sucesso, arrecada, foi tarde, pã Aê, lucro total, 863 dólares Tá aí, Luan Game, em primeirão Vamo lá Volante do motor Bom trabalho Conseguiu esse material Vá para a garagem quando tiver tempo Ainda há esperança para o seu carro Obrigado, mano Obrigado Vamo lá então Partiu O jogo tá dando um pouco de lag, pessoal Mas é Esse faço faz parte, né? Meu celular Ele tá Tá lá grandes coisas Lanças de memória, né? Como eu disse Eu desinstalei alguns aplicativos Pra poder rodar esse jogo Senão eu não ia conseguir Agora é corrida contra o relógio Vamo lá Vença o relógio Ih, ó a polícia Ah, sai da minha frente, pô Perdi Ah, ganhei Tá dando muito lag, cara Porra, mano Pra jogar essa bosta de jogo O jogo é bom O jogo não é uma bosta Mas você tem que ter Mais que 32GB de memória 16GB no celular Hoje em dia Não vale nada mais, né? Luva de gosto Vamos ver aqui Ué, mais um? Contra o relógio É apenas você Estrada É uma corrida Quanto tempo? Vamo lá então Selecionar carro Só tenho esse carro Vamo lá, vamo lá O começo é assim mesmo Lá Demora um pouco Pra carregar Vamo lá 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 Jogo também é muito pesado também cara, isso conta também Agora é a corrida, vamos lá Final ao amanhecer a hora do Rush, seja mais rápido que seus oponentes na hora do Rush Vamos lá Vamos lá Tem ali o 4LUN ForkSan Não sei se são jogadores reais nem não Não é não E eu como sempre menor, o Luan G Luan Gaider Bora Vamos lá 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 Vamos lá